Seguinte, rapaziada, tamo de volta com umas novidades aí que vai agradar todo mundo. Não tem como, mano, porque vai agradar, né, pra galera do Zhongli, que eu pessoalmente tô nem aí pro Zhongli não, mano. Mas como a gente tinha planos pra Noelle, agrada até a nós também. Enfim, anunciaram o buff que vai rolar no Zhongzong, mano. Já deixo claro aqui que, pelo que tá escrito lá, vou mostrar a tela oficial, é post no site oficial, tudo certinho. Mas deve entrar no mínimo, tá escrito lá, no mínimo na 1.3. Lembrando que a próxima atualização de agora, do dia 23, 22 ali 23, é a 1.2, entendeu? Então só depois de seis semanas chega a 1.3. E é nessa que deve vir o buff do Zhong, que estranho, mano. Mas é porque nesse tempo eles estarão testando ainda. Então mesmo que a gente vai mostrar aqui o que eles revelaram, pode mudar também pra versão final, beleza? Então depende também dos caras que vão estar testando lá, né, no beta da 1.3. Que rola antes e depois vem oficialmente pra gente. Só pra lembrar que tá rolando o quiz da Paimon aqui, tá bom? Que tem muita gente na live que chegou ontem e falou, caramba, o que você tá fazendo aí? Porque tá meio escondido, né, mano? É na parte ali dos eventos, anúncios aqui, ó. E aí é o mesmo que esse aqui, o quinto negocinho. Aí tem um quiz, aperta aqui e você entra pra ganhar 50 mil de moro, eu acho. Tá bom? Aí de graça, né? Não custa resina, então vamos lá, mano. Tá aqui. Ó, ó, ó. Pra todos os viajantes, detalhes sobre os ajustes do Zhongzong, mano. E da Noelle também, da galera de gel, né, mano? Tô feliz, tô feliz. Vai chegar na 1.3 e, né, antes disso vai tá rolando o beta da 1.3. E lá pode ser que eles façam mais mudanças ainda. Mas vamos porque tá já anunciado, parceirão. Vem com nós. Que temos aqui, primeiramente, o nosso ajuste de dano dele, mano. Ó, ele não é pra dar dano, não. Não, ele é suposto. Vai dar dano. Não quero saber, mano. Agora, antes tinha aquela passiva dele que a Ultimate tinha um dano aumentado de acordo com a vida. Agora, todo o dano dele, basicamente, vai ser aumentado de acordo com a vida. É tipo 1.39% da vida máxima. Só que como a galera build dele pra muita vida, fica legal. E aqui tem uma demonstração de como tava na imagem 2 e como vai ficar na imagem 1. Você pode ver aqui que tá, ó, 150, 300 ali, 150. E aqui, ó, 900, 600, meio que quase dobrou. Ou mais que dobrou, sei lá, mano. Mas tá uma diferença legal, mano. Tá uma diferença legal. Agora, ó, todos os danos causados pelos seguintes ataques serão aumentados de acordo com a vida máxima. O dano do ataque normal, ataque carregado, ataque imersivo, que é o que vem de cima, aumenta em 1.39% da vida máxima do Zong. Aí tá demonstrando aqui, foi uma dobra ali, mano. Uma dobra só de acordo com a build que fizeram ali contra o mesmo inimigo e tal, né? Tá legal, tá maneiro, mano. Aqui, ó, imagem 1 é após o ajuste, imagem 2 é antes. Não é que vai ficar pior, não, é porque da direita é o antigo, aqui na esquerda é o novo, tá bom? Agora, o dano causado pela Estela de Pedra, né, mano? Com aquela, pela ressonância e o dano ao manter pressionado também vai aumentar, mano. Tá o escudinho ali, quando você chama ali, a ressonância que vai rolando, tudo vai aumentando. E aqui deu, ó, 200, depois 400. Aqui, ó, 600 e depois 900. Mano, é um aumento, é um senhor aumento, mano. Vai demorar um pouquinho, mas vai chegar aí, rapaziada. Não fica triste, não. Você que pulou o chaldão e aí pra pegar o Zong. Ficou triste com o Zong, fica vendo nossa live lá, né, com o Tartalha e a gente fatiando com a faca de água. Caramba, devia ter pego esse cara. Relaxa que o Zong agora vai ficar maneiro também. Eu já adianto que, tipo, minha opinião é que ele tá quebradão, tá um absurdo que todo mundo tem que ter. Ah, acho que até que não, mas tem que ser na hora ali pra avaliar. Mas, mano, no mínimo, no mínimo, ele agora realmente tá um 5 estrela. Não é só por causa do dano, não. É o de menos esse dano aí, mano. Se liga aqui. Agora temos também o puxar o escudo. Ali não tá mostrando direito, né, mas aqui, ó. Quando você puxava o escudo, tinha que segurar o botão. Às vezes o cara te batia, você, né... O negócio de segurar é complicado, mano. E você tinha que escolher. Ou você só apertava o botão pra soltar ali a lápide, né, o... Como é que tá o nome desse negócio? O Pilar. Eu chamo de lápide. O cara é dono de funerária. O Pilar. Ou então pegava o escudo, segurava pra fazer o escudo. Agora não. Quando tu faz o escudo, se não tiver, né, lápide no mundo ali, se não tiver cedido o número máximo, tu vai criar uma nova. Tá ligado? Então, ó, antes só puxava o escudo. Agora puxa o escudo e faz a lápide ali também. Enfim, mano. E tem isso, tem isso, tem isso. Se você quer o dano original... Agora após os ajustes, ó, mano. Cria uma pedra e tá aqui, ó. Ao formar o escudo, absorção, baseada na vida máxima, tá igual. Só que agora, antes, a absorção de dano em si, além de, né, a força do escudo ser na vida máxima, beleza. Isso aí a galera curtiu. Mas ele absorvia dano de gel. Ninguém bate com dano de gel. Que desgraça que dano de gel é esse, mano? Tá maluco, velho. E antes dava aquela explodida, né? Agora, além de criar também ali, ó. Em vez de absorver 250 de gel, agora é 150. Pô, piorou. Não, é 150 de dano de todos os elementos e dano físico. De tudo, mano. Deu uma diminuidinha ali, né? Mas é de tudo, tá ligado? Agora é um escudo. Meu irmão, esse é um escudo de verdade, mano. E na real, se eu não me engano, isso aqui foi... É, não foi só o escudo da Noelle também. Foi... Tá ali embaixo, tá confirmando, mano. E o escudo do Hatchling, né? Daquele Sonic amarelo lá. É o único que te dá um escudo gel, né? Fora o Zong e a Noelle. Por enquanto, é aquele... E aquele lá também foi... Enfim. Aí causou dano. Agora ele vai absorver dano de todos os elementos. E o de físico também. E... Agora pra você fazer o tal do escudo infinito lá, que não quebra tão facilmente, né? Você só acaba quando... Acaba o tempo dele, né? Com pancada. Agora ele vai ficar mais fácil de ser buildado, se você quer isso com o seu Zong. E você vai ter. Buildou pra vida, agora a vida vai fazer aumentar todos os danos. E o escudo também, né? Não vai precisar de tanta vida pra ser aquela coisa absurda. Porque ele já vai ter uma absorção maneira de fábrica, mano. Da hora, da hora. E vocês sabem que eu não sou fã não do Zong, não, mano. Tô até pulando a banha dele, mas tô animado aqui por vocês. É... Esse é o V-Alvo, tá? Mesma coisa. Causa o dano na explosão, beleza. E agora, após manter pressionado, ó. Agora a sua resistência contra a interrupção é aumentada. Antigamente. Vou puxar o escudo. Apanhou na cara. Falta de respeito, né, mano? Com Arconte, 5 estrelas. Era uma piada, mano. Eu sei que vocês ficavam na defensia, ó. E queriam defender o boneco. Mas era uma piada, mano. Agora não, ó. Vou puxar meu escudo, ó, bicho. Vou te bater. Dane-se. Dane-se, mano. Dane-se. Caramba, aqui tá da hora agora, mano. Tá da hora. Daí tem mais o quê, mano? O escudo, vai absorção. E agora, ó, vem o geral. Esse ali foi sobre o Zong específico. Agora é sobre os mecanismos do elemento gel. A ressonância, de você ter 2 gel no mesmo time. E o escudo. Escudo de gel do Zong, da Noelle. E do que você pega no chão ali, né, com o Hatling. Quando ele cava a terra, ele te dropa um gel. Enfim. Ressonância. Antes, você tendo 2 gel no time, aumentava a resistência contra a interrupção. E quando você tava com o escudo, aumentava em 15% o seu dano. Dano de ataque. Era bem feio. Eu testei isso aí com a Ning Wang. Era um negócio que meio que nem valia a pena, mano. Eu usei, tipo, com ela e a Noelle pra ver se o dano dela aumentava muito, né. Dano de modo geral, mas, né. Tava o escudo aí, vê se aumenta. Nada a ver. Agora. A força do escudo aumenta em 15%. Né. Gel é um... Mano, gel e vento são meio que os piores, mano. Eu gosto muito de gel e até de vento. Mais ou menos. É os piores. Não tinha muita... Né, não fazia muita mistura. E não era um negócio muito... Muito chamariz. Pô, deixei minha brusinha aberta aqui, rapaziada. Vocês tavam vendo meu... Meu... Que isso, mano. Deixa eu fechar aqui em cima aqui. Calma aí, mano. Mas, é verdade, né. Não tinha muita festa pra fazer. Uma reação maneira. Aquele dano, né, mano. Era só aí... Tinha dois ali. Fazia um escudinho. Esses escudos eram meio... Né. Meio mé. A ressonância de ter dois gel. Né, meio mé. Agora, pelo menos, a força do escudo é aumentada, né. Já que gel... Pronto. É uma classe de escudo, de defesa. É aumentado em 15%. E, além disso, quando o personagem tá protegido por escudo, ganha os seguintes efeitos. São dois efeitos, mano. Dano causado, aumento em 15%. Já tava, né. Mais ou menos. Antes era dano do ataque. Agora é o dano causado. Aumento em 15%. Dano de tudo. Bom, é o que tá aqui, mano. Entretanto, ao causar dano nos inimigos, a resistência de gel deles diminui por 20%, mano. 20% diminuído. E a resistência é elemental. Geralmente, elemental é um negócio que já é mais ataque do que o ataque padrão. Mais dano, né. Mais dano do que o ataque padrão. Então, reduz, mano. Tá com dois gel na equipe. Tá atacando o cara ali com a Ningguang. Ela tem que tá com um escudinho, mano. Tá? Finge que tá com a Ningguang e com a Noelle. Ou só com a Noelle. Tá com a Ningguang, mas usou a Noelle. Puxou o escudo. Você tá com o escudo de gel. E aí, você tá batendo ali no bicho. Vai diminuir a resistência de gel dele. E aí, a ult da Noelle faz todo o golpe dela ser de gel, né. Então, é um dano em cima de dano. Bom, vamos testar. Demora um pouquinho agora, né. Falta. Falta um... É, umas semanas aí pra vir. Mas legal. Essa aqui foi a ressonância de você ter, né. Dois gel no mesmo time. É um belo buff. É um belo buff. Que atualmente, vamos falar a verdade aqui. Só o de fogo, que é da hora, mano. Tem o de fogo. Talvez o de gelinho agora também. O de choque lá, né. O de vento pra aumentar. O resto era meio estranho. O de choque pra... Pra... Ganhar mais ult, né. Encher a ult mais rápido. Ah, mas era sempre meio... Ficava só no de fogo, mano. O que a galera queria mesmo forçar no time era o de fogo. Mas tem um gelzinho aí, mano. Pra fazer a galerinha do escudo brilhar. E agora... Ajuste no escudo de gel. Que é especificamente aqui, ó. Escudo do Zong. Escudo da Noelle. E escudo que o lagarto ali, né, mano. O hatchling, que é o... Cria de dragarto. Que doideira. Mas tá bom. Os cristalzinhos que ele... Esses três, que são, né. E quando chegar mais pra frente. Tiver mais pessoa com escudo gel. Também vai estar imbuído nisso aqui. Isso aqui é um efeito pra escudo gel, mano. Quando... Antes era, né. 200% de absorção de dano gel. Ninguém bate com gel, mano. Ninguém... Ah, tem aquele cara lá. O Sayajin. Ah, esquece isso. Agora é a mesma coisa. 150, né. Diminuiu. A absorção de 250 pra 150. Mas não é só de gel. É dano físico. E todos os outros elementos. Entendeu? É a tudo. É a tudo agora que protege, mano. Agora o gel é uma classe... Oh, rapaz. A Noelle agora, mano. Dá pra ela dar mais dano, né. Porque se tiver ali com aquela ressonância. E o escudo dela agora vai deixar ela mais tanque também. É sobre o Zong isso aqui, né. Mas é a Noelle que todo mundo tem, mano. Enfim. Maneiro, mano. Maneiro. E é isso aqui. O resto é, né. Só ver esses ajustes. Sei lá o quê. Mas e aí. Curtiram, mano. Ó. Resistindo mais aqui na hora que tá castando. Quando ele tá castando. Agora, além do escudo. Ele faz um pilar ali também, né. Que antes você tinha que escolher entre um e outro. Muito estranho. E beleza. E agora o escudo em si, né. Não vai precisar mais ter um milhão de vida. Pra ser um escudo realmente inquebrável. Porque agora ele vai ser um escudo resistente a tudo. Bem da hora. Bem da hora, mano. Sente se matar o. Tá maneiro. Tá maneiro. E a ressonância ali do gel. Usando dois agora, né. Além do escudo. O escudo vai ser fortificado. O escudo fortificado em 15%. Porque... E o escudo já, né. Fortificado pelo buff do escudo de gel. E agora pelo buff também da ressonância. Porque escudo fortificado sempre. E... Aí o cara tá com... Meteoro invertido ainda, né, mano. Fortificar mais. Mano, vai ficar monstro, velho. Né. No tankamento. E também nos buffzinhos. Porque agora também aumenta o ataque, né. O dano causado em 15. Que meio que gera o de antes. Mas diminui a resistência do cara a gel, mano. Então... Que da hora. Que da hora, mano. Que da hora. Aí tá mais resistente. Aí esse aqui agora. Tá ganhando além do escudo. Tá lá, né. Fazendo a braba. E aqui tá falando que melhorou o dano também, né. De tudo. Da... Da... A da ult já era. A passiva dele era sobre a ult. Agora não é só sobre a ult. É sobre tudo. Só que na ult é 33%. Né. Se eu não me engano. Agora é. Continua. Não. O dano causado pela chuva estelar. Era aumentado em 36% da vida. Não, mas isso aqui é uma modificação, né. Aqui não tá dizendo que continua o da ult. Não, não. Tá aqui. Tá aqui. Chuva estelar. 33%. Continua. Os outros agora são um pouquinho ali por cento. Mas é um negócio maneiro. Só pelo exemplo aqui, né. Porque eles vão falar. Pô, a galera vai reclamar. 1% é pouco. Mas olhando na imagem ali. Você vê que mais do que dobra o negócio, mano. Mais do que dobra, mano. Aqui principalmente, ó. O dano de chamar e o dano da ressonância. O dano de chamar, 200. Ressoar, né. 400. Chamar, 600. Ressoar, 900. Entendeu? Já é um dano maneiro, mano. Então tá aí, mano. Então tá aí. Tem um evento desenrolando também. Aproveitar que deu 12 minutinhos. Dá pra mostrar mais coisas pra vocês aqui que eu separei. Que é. O que talvez possa ser. Imagens aqui de armas novas que estão aí chegando. E eu não quero saber se é boa, se não é. Se é verdade. Só porque eu gostei do visual. Aí eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse visualzinho de planta ali, né, mano. Da espadinha que pode vir aí no futuro. Não tá nada anunciado, né. O que vai vir semana que vem, não. Só pra eu ficar aí. Uma espada com design maneiraço. Pra usar com a Keking, ó. O efeito ninguém sabe. Só um design aqui, mano. Olha que da hora, mano. Bordias, né, mano. Que é baseado no nosso lobão lá. O chefe semanal, velho. Acabou? Olha. Kunwu. Né. Que a gente tinha espadão e catalisador. Agora tem a espadinha. Tinha um espadão, né. E o arco também, né. Cadê? Olha o arquinho aí, ó. É ele, rapaziada. É ele, é ele, é ele. Então agora voltando. Pra cá, deixando um joguinho. E tem evento aqui rolando. Uh! É isso, mano. Buff do Zhongli. Mas eu gostei mesmo porque buffou a Noelle de tabela. E a Ningguang por causa da ressonância. Só pra mostrar pra vocês. Atualmente é isso aqui, né. É só isso aqui. Só isso aqui, ó. 2 de gel aumenta a resistência à interrupção. E quando protegido por escudo, o dano do ataque aumenta em 15%. Só 2 de fogo já aumenta... Não precisa ter escudo, mano. 25%, entendeu? Na cara, já na lata. Na lata, mano. Aí ninguém usava negócio de gel, mano. Mas agora, além disso aqui, o escudo vai ser fortificado. E vai diminuir a resistência do bicho quando você bater nele. Diminui a resistência à gel em 20%. Caramba, Ningguang, hein. Ningguang, Zhong. Zhong com Noelle. Noelle com Ning. Albedão chegando aí. Albedão. Albedão. Ou seja, baseado nisso, rapaziada. Talvez tá bem mais útil e mais da hora um Albedo. Um Zhongli do que um Albedo, mano. Na minha opinião. Mas se a galera tava em dúvida aí, né. Eu, se eu fosse tacar num desses dois, tacaria no Zhongli. Só que eu, acho que eu não vou tacar em nenhum. Eu vou esperar as armas. Talvez eu vou tacar em banha de arma. E é isso. Eu queria tacar no Zhongli por causa da Shinian, mano. Ah, não sei o que eu faço da vida, não, mano. Eu não sei o que eu faço. Porque agora o Zhongli vai ficar legal, né, mano. Só que vai demorar tanto. Então, não. Eu quero viver o agora. Vai que quando chega ali, o coronavírus acabou com o jogo. Ah, não sei. É isso, mano. Vejo vocês. Nossa live rola todo santo dia, menos sábado. Tá? Então, cola na nossa Twitch pra acompanhar lá. Trocar aquela ideia. Se divertir com a gente. E fazer os fiscal morder as costas. E, além disso, nosso canal aqui tá tendo um vídeo direto também. Então, dá aquela inscrevida. Aquele like aí, né, mano. E comenta aí embaixo o que você achou desse tal de buff. Buff futuro do pretérito, né. Que é lá na frente, mano. Tá? Vai vir a atualização agora 1.2. E é só na 1.3 que tá previsto pra chegar isso. Achei meio estranho, né, mano. É porque eles querem ir testando, né. Tá bom. Mas... Mas veio. A resposta veio, rapaziada. A resposta veio. Se puderem, só não esqueçam. Que eu acho que ainda tá aberto. Ou, né, nos próximos. Eles sempre abrem ali pesquisas da rapaziada de opinião. Reforcem bastante a segurança de conta, mano. Muita gente tá perdendo a conta aí. Tipo, sem fazer nada de errado. Ah, mas às vezes tem gente que tá logando em lugares ali. Tem gente que não loga com conta. Não dá acesso pra nada. Nem ninguém. Nem lugar nenhum. E tá perdendo a conta. Porque os caras tão hackeando com uma facilidade imensa, mano. Então, pedi lá também, ó. Melhoria na segurança das contas. Tá bom? Só porque comigo não aconteceu nada. Mas tô vendo a rapaziada perdendo todo dia no chat da live. Lá tá triste, mano. Isso aí não pode acontecer, não, velho. Não pode, não pode. Beleza? Tamo junto, rapaziada. Até a próxima, hein. É nóis. Eita, zong, zong. Eita, Noelle. Levante-se. Súditos da Noelle. Bora, chegou a hora. Tchau, tchau.